Olá, eu sou o Gonçalo Castro e estive no PIGO 2019. O que acha deste evento? Acho a ideia muito curiosa. Quando me ligaram a falar do evento eu não conhecia, sou sincero, mas a ideia de juntar matemática, neste caso o Pi, com algo para juntar jovens e de alguma maneira inspirar, para mim é algo que me diz muito, porque eu, quando se calhar tinha a vossa idade, não tive a oportunidade de ter eventos destes e eu acho que às vezes podem ser importantes para as pessoas olharem para, se calhar, um momento e dizerem, ok, eu se calhar também consigo. E acerca da organização? Só tenho a dar os parabéns. Acho que, apesar do meu atraso que vim de Lisboa a correr, a realidade é que parece-me tudo incrível, parece-me que estão a fazer um ótimo trabalho e isto tem pernas para andar. E da escola? Não conheço profundamente, conheço o professor Hugo, de quem gosto muito, só tenho boas referências, mas não sou um conhecedor, não posso dar muita opinião, mas sinto que têm boa matéria-prima, que são as pessoas.